Várias são as ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros aqui de Guarantã. Na madrugada desta quinta-feira era por volta de uma da manhã, quando a guarnição foi acionada, com a informação de que um estabelecimento comercial estava em chamas. Ao chegar no local, em oficina aqui do município, os bombeiros encontraram dois veículos que estavam no interior da oficina em chamas. Foi feito então os procedimentos e posteriormente o rescaldo das chamas. Não houve feridos no local e as orientações são sempre essas. Qualquer situação, resquício de chamas, entre em contato com o Corpo de Bombeiros. Ainda não se sabe as causas do incêndio, se teria sido algum curto-circuito ou algo parecido. Mas a informação é esta. Sempre tome muito cuidado e entre em contato com o Corpo de Bombeiros. As imagens são de Renan Bottega, Jones Luz, para o Jornalismo da Record.